Eu quero com essa carinha de antes Sabe a tendência do coração do mar Eu sou a visão, eu quero mais E você pode me chamar da sua visão E eu não vou fazer a sua visão E eu sou a visão, eu quero mais Com ação e com ação e com ação E você pode me chamar da sua visão E eu não vou fazer a 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 sua visão o 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 E se é nosso lugar, eu só gosto de amar. Vós pésar um filho só começo. Olha, se é saquinha, eu posso amar o meu, meu. Agora filhos para o Senhor.